Um treino de bloqueio para o time adversário. Kizzi buscou. Naemi lá no fundo com a penha. Outra vez a resposta vem com a venezuelana. Pegou a Kizzi. Frida Aroite larga. Duas na bola. Fran joga para o alto. Levantamento é da Líbero. Vem de novo a Valdezinha. Naemi faz uma defesa espetacular. Do bloque para fora. Do bloque para fora. O ponto é do Gerdal Minas. Que rali bonito. Tiffany na mão da Fran. Contativa no meio com a Jussara. Bola agora para a saída. Largou. Bonito ali a Valdez. Essa bola não caiu. Kizzi na canhotinha.